Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Se você é um cara que gosta de multiverso, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, eu tô aqui com o House Reverso, o Nerd House Reverso do multiverso do Nerd House, meu Deus, isso fez sentido pra alguém? Mais uma skinzinha do meu querido amigo Nick, sou praticamente um modelo de skin aqui, e esse é o House Reverso galera, tudo que é azul vira vermelho e tudo que é vermelho vira azul mano Bom galera, e hoje é um dia de upgrade, hoje a gente vai mexer, vai dar upgrade na nossa mineradora, vamos dar upgrade no nosso capacitor E vamos dar upgrade nas nossas coisas do Tinkers, sim, finalmente chegou o dia que a gente vai mexer nas coisas do Tinkers, né? Mas a gente vai mexer um pouquinho nisso hoje, beleza? Então bora galera, ó, pra começo de conversa, caso você não saiba, a gente faz live todos os dias lá no Twitch, 7 e meia da noite Cola lá, certo? Que o salve é garantido, e quem deu o sub lá na Twitch lá, eu vou colocar o Minimi aqui dentro aqui, cara, vambora Vamos ali no aroma, eu vou desmontar a nossa query, e a gente vai trazer ela pra cá pra dar upgrade E outra coisa, eu vou tirar ela daqui, eu não vou deixar mais ela aqui não, eu vou levar ela lá pro Overworld Vamos ver como é que tá aqui, vamos ver como é que tá aqui Nossa, cara, meu Deus Que da hora, velho Caraca, três baús cheio, galera Meu Deus Que maravilha, cara Até tinha trazido, ó, três small creation pra caso elas estivessem cheias Porque da última vez que eu vim aqui, a small creation tava cheia realmente, tá ligado? Essa query aqui, eu quero deixar ela no level 6, tá? Eu vou deixar ela no level 6 Só que o que acontece, quando a gente chegar num número tal de... Chegar numa quantidade legal de minérios, eu vou desligar ela Ela vai ficar desligadinha, beleza? Porque tem tanto minério aqui que a gente nem vai gastar A série vai acabar e a gente não vai gastar, galera Deixa eu desmontar ela aqui rapidão, galera Pronto Já era Diga adeus ao aroma Eu não vou voltar mais aqui Falou o aroma Qual o principal motivo que eu não vou voltar mais no aroma? Porque ele é bugado, galera Quer ver, ó Com certeza que nossos bichinhos sumiu tudo Quer ver? Ah não, não sumiu dessa vez, que bom Bom, olha aqui o que nós ganhamos do Carlinho, galera Que bonitinho esse presentinho do Carlinho, cara Nossa Carlinho, muito obrigado, cara Adorei seu presentinho A gente tá chegando num nível, galera Que já já não vai mais precisar de minério A gente tem dois baús cheios praticamente, tá ligado? Ó Praticamente não vai precisar de minério Então, a gente vai fazer o upgrade nessa mineradora Para o level máximo Para a gente ver como que ela é Tal Curiosidade Só para ter a bicha no level máximo mesmo Mas é bem provável que a gente desligue ela logo em seguida Qual que é o principal motivo Para eu estar fazendo tudo esse tanto de minério, galera? Para quando a gente for vender, a gente fizer a nossa loja A gente tá muito perto de fazer a nossa loja de componentes de computador E eles são muito caros, entendeu? Então a gente tem que ter uma quantidade boa de itens Bom, vamos aqui fazer Deixa eu pegar aqui nosso guide E deixa eu ver qual que é o próximo update, cara Ó A gente vai pro tier 4 Tier 4 precisa de 56 blocos desse aqui Então tá tranquilo A gente já tem 56 desse Já vou fazer esse daqui 56 do structure panel Preciso um pouquinho mais Os modifiers Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos lá Aí, galera 56, 56 Meu nome é Neas Certo Bom, vamos lá Aonde que eu tô pretendendo montar esses caras aqui, velho? Limpar uma área aqui dentro do nosso spawner E vou fazer aqui dentro mesmo Tranquilex, nossa espada Porque a nossa espada só mata os grandão, tá ligado? Galera Então ela fica muito tempo sem matar ninguém E eu acho que eu vou fazer um buraco pra cá, ó Eu vou tirar toda essa estrutura daqui Porque essa estrutura daqui Tá desnecessária aqui Eu vou transferir ela pra cá depois Bom, galera Abriu uma sala aqui bem grande Beleza Tem duas Uma pra lá aqui Uma pra cá Mas não tem problema Porque essa sala ainda vai ficar grande ainda Porque essa daqui é a tier 4, mano A gente vai pro tier 6 até Certo? Essa sala vai ficar duas vezes maior que essa daqui E por que que eu vou colocá-la aqui, ó? Porque a gente vai colocar um negócio de energia nela E vai deixar o chunk carregado E aqui, com certeza, vai carregar também A nossa mob spawner aqui Dos nossos slimes do tesouro Certo? E aí o que acontece? Os slimes vão nascer Vão ficar dropando itens pra nós E ao mesmo tempo que a gente vai ficar farmando minérios aqui, mano Aê! Chegamos na bedrock Som Aê, meu filho De dois buracos Porque aí a gente tem um buraco de manutenção E tem um buraco da bedrock mesmo Belezura Tá aí, ó Nossa mineradora vai ficar aqui Boladona Do lado da nossa mob trapsom Certo? E essa aqui é tier 4, véi Olha aí Olha a velocidade Olha a velocidade Olha o tanto de item, cara Em um minuto, cara E agora, galera Vamos pro segundo update do dia, cara A gente vai fazer o upgrade, galera Nesse cara aqui, ó No flux capacitor Aí, galera Saiu aqui nosso signalium Signalium ingot Certo? Pra isso a gente precisa do Creotown dust Creotown dust Beleza Fizemos aqui E agora é só pôr esse cara aqui no meio E a gente vai fazer o Jagged flux capacitor E agora pra fazer esse cara aqui Não é difícil, não Vamos lá Cadê? A gente já fez esse cara aqui já, né? Vamos lá E pimba Falta só colocar esse cara aqui dentro E Hard flux capacitor ressonante Com Que pode guardar Nada mais, nada menos Do que 25 Milhões Milhões de RF? Acho que é isso Certo? E agora a gente vai colocar ele pra carregar aqui Zuuu Zuuu Vamos colocar agora ele aqui, ó E agora a gente tem Energia infinita Vamos ligar ele Pronto A gente tem energia infinita Vamos aproveitar Agora que a gente fez Tudo isso A gente vai pra parte boa É a parte boa Que vocês queriam A gente vai mexer nas ferramentas do Tinker Bom, galera Eu tava dando uma olhada aqui Certo? Nos dois livros E também conversei um pouco com o Bruninho Que ele manja bastante de Tinkers E ele falou pra gente aqui Assim Algo que eu já tava em mente Né? Que é colocar Embossment Na nossa armadura Certo? E a gente coloca ela com o End Cara Então o que a gente vai fazer? A gente coloca ela com o End Não A gente vai colocar Embossment Certo? Que é um modifier E é um modifier Que esse aqui, ó É um modifier Que é o que acontece Ele permite Que você coloque Eita Pega, galera No meio do negócio aqui O Bruninho tá precisando de corante Mano 4 stack de vermelho É... Cinco Deixa eu fazer assim Vou pegar Vou levar mais um Que aí eu cobro o cinco Opa Olha quem chegou aqui em casa Ih, Raus E aí, mano Tô entregando a domicília aqui Os corantes Ih, Raus Sabe que eu tô com o cinu no Nether? E aí, quanto que sai a bagatela de 4 stack? Cara, eu... Eu acho... Mano, pra você não me dar troco Pega cinco Aí fica assim, cão Cão? Ok Aí você já deixa guardadinha aí Se você precisar Já tá na mão É, rapaz Vai ficar louca Quando tiver pronta Eu chamo lá pra você Fazer uma visita Então Aí A gente chama pra lá Pra um churrasquinho no inferno Pode, pois Tem que inaugurar a casa A gente não bate laje Depois faz um churrasco Pra agradecer os parentes É verdade Eu não quero bater laje, não Valeu, Raus Valeu Boa, galera Já fizemos aqui A nossa do dia Certo? Vamos voltar pra casa Quer vendedor Vai na casa, filho Quer Doide Doide demais Não pode perder Galera Não pode perder Venda Galera Não pode perder Venda Galera Eita Pega Como assim? Meu Deus Cara Cadê A minha carteira A minha carteira Ai, galera Que cagada que eu fiz Cara Se você coloca um item aqui E clica com esse cara Ele para de ser seu E aí quando você entra de novo Não tem nada Meu Deus Eu perdi todo meu dinheiro Puta vida Tô vendo Putes Putes Estou lascado Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Cara Essa caixa aqui É uma merda, galera Se você clicar com a rent Ela deixa de ser sua E aí quando você clica de novo Ela sumiu Porque ela Perdeu o item Basicamente isso Aff, mano Depois a gente recupera Os caras devolvem pra nós No próximo Abono Vamos voltar aqui Pra fazer o que a gente tava fazendo Que é A gente vai fazer As peças de End Certo E pra não trocar End Pela peça que a gente tem E perder Que a gente quer Alien Só que a gente não quer fazer Uma armadura de End Porque End não é tão legal assim Apesar do efeito ser legal Então a gente vai usar Esse modifier aqui Chamado Embossment Que é um modifier Que permite que você Troque a peça atual Da sua arma Ou armadura Por outro Ganhando Aquele 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 efeito Que você quer Sem perder o efeito atual Certo? É mais ou menos isso A gente precisa Desses Slimes Esses Cristal Slime Aqui Belezinha Fazer Quatro, né? Porque é pra cada peça Da armadura Fazer esse outro aqui Belezinha também E esse último Vocês vão ver Que, ó É um material Bem doido Bem diferente Vou mostrar pra vocês O porquê que Porquê que a gente quis Porquê que a gente plantou Essa árvore amarela Aqui, ó Porque é dela que vem Galera E essa árvore Você só acha no Nether Certo? Aê, boa Temos aqui os quatro Cristal Na verdade não é quatro Cristal É quatro Slim Alguma coisa Que é o que faz o cristal Já que é uma quantidade Legal Vamos descer aqui E vamos fazer Quatro capacetes Eu vi lá no vídeo Do Bruninho Que não precisa ser Partes diferentes Não Pode ser A mesma parte Pra todas Por enquanto A nossa armadura Não tá tão boa assim, ó A gente tem Vinte e quatro De defesa E tal Tem o Tugness Que é muito bom A nossa armadura Ela é Ela é feita Basicamente De Night Slime Steel E Manilin A gente vai colocar Essas peças aqui Vai colocar Nossa armadura Certo O bloco de ouro E aí vai colocar O restante aqui E aí sim A gente vai conseguir Colocar O efeito Alien Embossment Certo Certo A gente vai fazer isso Na armadura toda E agora a gente Veste essa armadura E ela vai começar A subir Sozinha A potência da menina Muito bom Já tá subindo sozinha Ganhou XP Só parado Parado a gente ganha XP Andando Certo A botinha já ganhou XP 94 Ela vai ganhando Leves e leves E leves E com isso Modifiers 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 A gente já tem quatro Se a gente quiser colocar Essa armadura aqui Já infinita A gente já consegue E pra fazer infinita A gente precisa de fazer O reinforced Pra gente deixar ela Quase infinita A gente vai colocar Reinforced Tá ligado? E pra isso A gente vai colocar Esse reinforcement Semente Muito simples Muito fácil E vamos na craft tables E aí a gente vai fazer assim Ó Um Dois Três Quatro Esse aqui Esse aqui é pra Uma armadura Certo? Vamos tirar ela aqui Pra uma armadura Quantos modifiers Tem aqui? Quatro Vamos fazer o peitoral O peitoral tem quatro Então a gente vai colocar Os quatro Ó Um Dois Três Quatro Enforça de cinco Ela ainda Ela precisa de mais um Enforça Vamos ver se a gente deixa Só que essa a gente não tem mais Modifier Né mano? Mas a gente vai usando ela Ela vai Ficar forte Vamos ver se a gente consegue Colocar o máximo de modifiers Em todos De reinforced Pra gente não ter que Ficar reparando Beleza? E por que que eu tô fazendo isso Galera? Porque cara A minha principal queixa Dessa armadura É justamente Ter que ficar reparando Todas as coisas do tinkers Eu não gosto das coisas do tinkers Por causa que tem que reparar A partir do momento Que eu posso colocar Reinforced em tudo Que eu tenho ouro suficiente Tenho quartzo Pra dar o seu upgrade Tudo Cara acabou Aí acabou Não precisa esquentar mais Tá ligado? E mais um Castamos todos os modifiers Todos 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 Não tem problema Certo? A gente tá sem armadura Vamos colocar armadura aqui Tá aqui ó Roxinha É bem feinha A armadura do tinkers Ela é bem feia mesmo Mas é uma das Mais eficientes Mas é muito feia Mas olha como que a gente tá Aqui embaixo ó Bonito Bonito Olha o tanto de coração Amarelo O tanto de coração Vermelho O tanto de coisa Que tá ali embaixo Duas barrinhas de coração Cês acham que ele tá bom? E a gente tá com Reinforced no talo É questão dela Subir mais aqui E já era GG Certo? GG Aí já era Simples assim Tá é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí dos upgrades Que a gente fez Vários upgrades Estão ficando cada vez Mais boladão Certo? Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Ajuda a gente A chegar em 500 mil inscritos Inscreve no canal Aí cara Pelo amor de Deus Se você me inscrever Eu vou chorar muito Por favor Ó a cara da Enderman Lá atrás Tá de olho Galera Se inscreve aí Na moral Lembrando que a gente faz live Todo dia 7 e meia Lá na Twitch Beleza? Cola lá Que o salve é garantido Nossa senhora Deu um rollback Aqui pra trás E é nóis galera Um grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu